Música Quase 5 milhões de adolescentes já foram vacinadas contra o HPV só em 2014. No início desse ano, o governo iniciou uma campanha para imunizar meninas entre 11 e 13 anos contra essa doença que é responsável por 70% dos casos de câncer do colo do útero. Para o ano que vem, o governo vai focar em meninas de 9 a 11 anos. A vacina fica disponível durante todo o ano nos postos de vacinação. De Brasília, Leandro Alarcon.